Variante Delta traz pânico para a China. A cepa mais contagiosa do coronavírus, que é a Delta, se espalha por 20 cidades de 15 províncias chinesas e coloca em xeque a eficácia das vacinas no país. De acordo com a mídia japonesa, dentro dessas 20 cidades e 15 províncias está o epicentro do coronavírus, a cidade de Wuhan. O governo da província de Hubei, na China, anunciou no dia 3 de agosto que vai realizar na capital Wuhan cerca de 12 milhões de testes PCR do novo coronavírus em seus cidadãos. Foi relatado que em Wuhan, oito pessoas foram infectadas na cidade e foram confirmadas no dia 2 de agosto pela primeira vez, depois de mais de um ano sem casos sendo anunciados. Um deles entrou em modo de resposta à crise imediatamente porque estava em contato com uma pessoa infectada na província de Jiangsu, onde a cepa Delta altamente infecciosa é endêmica. De acordo com a cidade de Wuhan, o homem infectado, o primeiro homem infectado recentemente, é um trabalhador imigrante de 50 anos que trabalhava em um canteiro de obra na zona de desenvolvimento econômico de Wuhan e foi incluído no processo de entrada em Wuhan em uma ferrovia de alta velocidade no dia 27 do mês passado. Foi constatado que a fila de trânsito se sobrepõe aos doutoristas. Depois disso, todos os seis homens e outros foram positivos com o resultado de teste PCR. Autoridades de saúde de Wuhan fecharam imediatamente 2.700 famílias perto da zona de desenvolvimento econômico e tecnológico nacional. Seguido por contatos próximos, estima-se que pelo menos 2.000 pessoas foram colocadas em quarentena. A província de Jiangsu é atualmente o lugar mais infectado da China. Já na mídia brasileira diz assim, 215 dias depois do anúncio dos primeiros casos de uma pneumonia desconhecida disseminada por um vírus, a China voltou a sofrer um surto de SARS-CoV-2. Para tentar controlar a transmissão da variante Delta, as autoridades chinesas ordenaram o confinamento de milhões de civis, principalmente aqueles com quem os infectados tiveram contato. Somente ontem, que foi no dia 2 de agosto no caso, o governo da China anunciou 55 novos casos de coronavírus de transmissão comunitária em 24 horas. A CEPA Delta está presente em mais de 20 cidades e em 15 províncias na China. Os casos do atual surto surgiram em Nanjing, na província de Jiangsu, que é o leste da China. Em Wuhan, uma metrópole de 12 milhões de habitantes situada na província de Hubei, que é o centro, o berço da pandemia, também registrou o avanço da CEPA Delta. Segundo a agência de notícias estatal chinesa, o novo foco envolveu sete trabalhadores migrantes rastreados em uma estação de trem. Em Nanjing, com 9,3 milhões de moradores em outras cidades da China, milhares de pessoas fazem filas à espera de se submeterem aos testes de DNA para a detecção e tipagem da variante do coronavírus. A mídia chinesa informou que o surto começou em 20 de julho, quando nove funcionários da limpeza do aeroporto de Nanjing testaram positivo. Desde então, 328 casos foram confirmados. As autoridades de Pequim decidiram aumentar a vigilância sanitária. O acesso a Pequim de cidadãos provenientes de áreas de alto e médio risco de contágio está proibido. Viagens de avião, trem, ônibus, tendo como origem o destino áreas afetadas pelo coronavírus, também foram suspensas. O governo chinês diz que a situação continua sombria e complicada. A China não tem poupado críticas à Organização Mundial da Saúde, a OMS, que se esforça para investigar a origem da pandemia. Nos últimos meses, aumentaram as suspeitas de que o coronavírus surgiu a partir de um laboratório de virologia em Wuhan. Também em outras áreas, as autoridades chinesas estão se tornando mais vigilantes à medida que a temporada de turismo começa por causa do verão, com mais pessoas se movendo. Então, será realizado mais testes PCR em grande escala e também está tendo proibição de passeios em áreas com pessoas infectadas. Em muitas cidades, foi implantada a quarentena. No dia 4 de agosto, a mídia japonesa destacou uma notícia em Wuhan, mostrando um supermercado onde quase não há mais alimentos como vegetais nas prateleiras e há uma fila enorme à caixa registradora. Há uma desconfiança que o pânico gerado pelas novas infecções do delta do coronavírus está fazendo com que os habitantes de Wuhan tenham receio com a falta de comida, de alimentos, assim desabastecendo os seus supermercados. Lembrando que a próxima Olimpíada de inverno será em Pequim, na China. Sendo assim, a China está passando por mais um momento muito delicado, onde as desconfianças do mundo recaem sobre a origem do vírus e também sobre a eficácia de sua vacina. Na mídia asiática e japonesa, sempre ficou em destaque as notícias da China e desde que começou a pandemia, sempre houveram surtos em várias cidades. Dessa vez, os destaques são para Pequim e Wuhan, na qual os testes PCR serão feitos em milhares de pessoas. Com os olhos voltados aos acontecimentos na China, desde os seus desastres naturais, inundações e mudanças climáticas, agora o mundo se volta novamente a temer e olhar com atenção sobre este novo surto, desta perigosa variante delta, que está deixando a China em pânico. Então, são essas as notícias que a mídia japonesa tem destacado sobre o novo surto de coronavírus da variante delta da China. Mais notícias eu venho trazendo aqui para vocês, conforme a mídia japonesa vier atualizando. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Bye, bye!